Fala galera do canal Fogão do Meu Coração, já que estava indo tomar um banho pra deitar depois dessa vitória maravilhosa contra o Vasco, né? Que o nosso time reserva misturado com um sub-20 ali, né? Nós sabemos, venceu do Vasco por 1x0. Quando o John Textor decidiu causar um burburinho na noite alvinegra. Ele fez uma declaração que, na minha visão, na minha interpretação, significa claramente que muitos contratos do Botafogo não irão pra frente, não irão ser selados, entre eles o da Volt. Na minha opinião, significa isso. Eu vou ler a carta pra vocês que ele postou no site oficial, tá bom? Vamos deixar o link também aqui do site oficial aqui embaixo pra vocês clicarem e poder ler. E eu vou ler aqui pra vocês terem uma ideia do que aconteceu agora, tá bom? Vamos lá, tô com a colinha aqui. Foi assim. Declaração pública sobre o Botafogo de futebol e regatas. Olá a todos os apoiadores do Glorioso, o mais tradicional. Até agora, espero que você saiba que eu gosto de falar com você diretamente. É isso, a gente já percebeu, né? Abertamente e com frequência. Temos um ótimo trabalho a fazer juntos. Acredito que ajuda a manter todos atualizados sobre tudo o que está acontecendo com o nosso clube. Isso é verdade. Nós acompanhamos ele no Twitter, sabemos que ele realmente tem assistido e a gente se atualiza por ele, né? Então, por favor, volte aqui no meu site pessoal de tempos em tempos. Tá convidando a galera alvinegra a sempre frequentar o site oficial deles. Vamos deixar aqui embaixo, tá? É o site oficial do Textor, né? No caso, obviamente. Pois espero fornecer minha perspectiva pessoal sobre uma variedade de questões. Tá? Aí, decisão sobre uniformes, patrocínios e outros contratos. Hoje optei, hoje Textor, no caso Textor falando, tá? Hoje optei por rejeitar formalmente vários acordos comerciais que acredito que oneram a apresentação global da nossa gloriosa marca Botafogo. Contratos que acredito não refletirem os objetivos, estratégias do novo Botafogo, SAF, né? O cancelamento desses uniformes, patrocínios e outros contratos abrirá caminho para uma infinidade de novas oportunidades e acordos que refletirão melhor esse momento histórico. E apoiarão melhor nossas ambições. Construir uma nova tradição de sucesso para o The Most Tradicional. Ele botou aqui The Most Tradicional, o mais tradicional, né? Especificamente em relação aos uniformes. No devido tempo, traremos para o Botafogo um novo parceiro de uniformes. Então, aquela minha suspeita da Volt, acho que se confirma aqui, né? Acho que a Volt não continuará no Botafogo. É... Parceiro de uniformes e vestuários. Reconhecido pela alta... Olha só. Ele vai trazer um parceiro reconhecido pela alta qualidade e distribuição em larga escala. Que apoiará poderosamente a globalização da nossa merecida marca Botafogo. Então, galera, esse é um trechinho aqui do que está no site deles. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Só para resumir, basicamente, que eu li isso aqui. E é isso, galera. É isso. Lançou essa do nada. Aqui já na madrugada. De domingo para segunda. E a princípio, pelo que eu entendi aqui, né? Para mim está bem claro, na verdade, né? Não vou afirmar nada, mas para mim está bem claro. A Volt não deverá ser mais a fornecedora do Botafogo, né? E, para a satisfação de muitos, será uma empresa com alta qualidade e distribuição em larga escala. Então, deve ser uma grande empresa, né? Será que é a Puma? Será? Nike? Adidas? Quem sabe, galera? Então, cenas aí para o próximo capítulo. Passando para informar rapidinho para vocês, tá bom? E muito obrigado. Já deixa o joinha, se inscreva, ativa a notificação, ativa o sininho. E a gente volta a qualquer momento. Não tem hora aqui, não tem hora. Falando no meu coração, não tem hora para trazer novidades para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!